O Vale Tudo 1, 2, 3 Na próxima semana apresentaremos o maior espetáculo de luta livre Jamais apresentado aqui no ginásio quebra-ossos Chico Alicate contra o Aranha Zé Martelo tentará pregar o Morsa E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo Na outra luta, o Tonho Couve-Flor contra o Cabeçudo Na outra luta, Zé Bom de Perna contra o Cilindro O Homem Montanha lutará sujo contra o Areia Movediça O Fantasma encontrará-se-á com sombra O Borracha tentará apagar o Tenório Tesoura E agora apresentamos a luta final pelo Campeonato Mundial O Grande Demerval, o Delicado, que defenderá seu título contra O Perigoso Joy Trator Enquanto esperamos o Congo, vejamos algumas partes de um lutador Cuca mexida, pisteca, costeleta, cesto de pão e guarda-comida E agora Demerval Delicado já está pronto O Trator já se aqueceu E soma o Congo Seu cabelo é desse jeito? Experimente o creme e vá embora Ele assenta seu cabelo rapidamente e você vai ficar assim Agora mostremos atrás Isso é que é luta, ambos deram uma chave enrolada Quebra ele E se enrolaram todos Por que não muda para cigarro, pinçais? E relaxe com o fumo mais suave, saboroso, de queimar mais lento que jamais experimentou Com o que o caminhão dele surge E ele está tentando fazer o dormir na chave de cadeira de balançon Amigos, a comida pra cães de dó não serve só pra seu cachorro, serve também pra você É um mercão desastrado Vão ter que comprar uma entrada O Acho que no esperança Oh, my God Ah 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 Agora Ah 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 Volta-se. 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 Volta-se.